Paulo Henrique acompanhou Primeiro tempo de jogo no Maracanã Heberton, Cebolinha Tribulou bem, a galera vem com ele, Dela Cruz Boa distribuição na esquerda, lá vem Flamengo Cebolinha, toca no meio, Dela Cruz pra trás Heberton, Cebolinha, cruzamento, passa pelo Pedro, fica com o Léo Jardim Dela Cruz, cobrança aberta pro Cebolinha pra pegar de primeira Cebolinha, é na velocidade, lá vem Heberton, Cebolinha na entrada da grande área Gira, procura alguém, faz o toque, Pedro de costas Pedro, bola dividida Cebolinha na sequência do lance, tá valendo tudo isso Contra o Vasco nos últimos 10 jogos Flamengo obteve 8 vitórias E tivemos 2 vitórias do Vasco Léo Pereira Scherson, Heberton, Cebolinha de primeira pra Rascaeta Medel de Lembrando que o Vinha tá treinando Que lance do Cebola, hein? Heberton, Cebolinha Pede o equilíbrio Cebola, o goleiro tá adiantado Cebolinha, viu? Pra você curtir mais uma vez Ousadia, categoria do Cebolinha Heberton, Cebolinha, na boa Varela, pro Cebolinha Ótima cobertura Dali do Zé Gabriel Varela, Cebolinha Tentando uma devolução Porque quando o adversário joga com a linha de 5 Aquele espaço que existe Não entrou E foi o Léo Pereira de novo Heberton, Cebolinha Uma chance De um centroavante Da capacidade do Berret Esse é Nico de la Cruz Dá aquela fatiada bonita Na segunda trave Cebolinha Tchau! 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 Tchau!